E aí galera, tudo bem? Meu nome é Iago e sábado tem conteúdo novo pra vocês. Vai estar começando o Sertão Pra Fora, que é um programa onde eu falo sobre viagens e sobre experiências de intercâmbio. Então anota aí, sábado, 8h30 da noite, domingo, 7h30 da noite e terça-feira, 9h30 da manhã, nós temos um encontro aqui no Sertão Pra Fora, um programa da Sertão TV, pelo canal 180 da Briga Neste. E aí